Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos de volta quarta-feira. Quarta-feira sempre às 13 horas, mas tem reprises. Um abraço para você que está me acompanhando sempre às 19h30. E às 6h30 da manhã tem gente que acorda muito cedo para conferir o Ronda na TV. Hoje é o principal programa de jornalismo da nossa região. E, ó, no topo da audiência, hein? Pode fazer pesquisa aí. O negócio é o seguinte. Começa a Operação Corpus Christi. A semana vai ser marcada pela Operação Corpus Christi. Mas você se lembra da semana anterior? Olha aí, ó, imagens da Polícia Rodoviária Federal. Se lembra, a imagem que nós vimos da Polícia Rodoviária Federal era de atendimento a muitos corpos. E eu quero lembrar, todo cuidado é pouco. Essa operação tenta colocar na cabeça do motorista que ele tem que ser prudente, parar com esse negócio de tentar ultrapassar. Só porque a pista está boa, né? Aí, de repente, o cara mete o pé, mete o pé, encontra a carreta, o negócio, parou, já viu? Vai dar benção a Jesus Cristo muito mais rápido do que você imagina. Hoje, no Ronda, nós estamos fazendo esse alerta. A Polícia Rodoviária Federal teve aumentada a sua capacidade só para atender nesta operação. Uma operação que vai terminar só na segunda-feira que vem. E eu explico. Amanhã, quinta-feira, é dia de Corpus Christi. Mas, já a partir da quarta-feira, nesta quinta e até na sexta, muitas pessoas ainda estarão nas estradas, vão pegar estradas, vão visitar os parentes mais longínquos. Então, por causa disso, o movimento vai aumentar, sem dúvida alguma. E eu quero lembrar os trechos que vão receber sempre. A atenção maior da Polícia Rodoviária Federal, atenção! Um deles, 140 aos 150. Esse está no cenário nacional, tido como um dos que mais registra acidentes violentos e com mortes, que são consideradas mortes violentas e aumentam a estatística da cidade. Então, fique ligado, amigão. Esse trecho é perigoso. E depois, o trecho do quilômetro 125 ao 110. Aí é que eu não entendo mesmo. Porque é um trecho de pista muito boa, uma pista que vale a pena você transitar, mas aí acontecem os acidentes. Na semana passada, foram, no intervalo de 24 horas, foram sete pessoas mortas, de forma brutal e violenta, em tragédias no trânsito. E aí a gente, mais uma vez, chama a atenção. Porque esse trecho vai ter, seguramente, um fluxo muito grande de veículos. Fique ligado, então, motorista. Nós, do Honda, estamos fazendo esse alerta, começando bem o programa, exatamente para orientá-lo. A semana vai ser marcada pela Operação Corpus Christi. Já está sendo marcada pela Operação Corpus Christi. Quero lembrar que já nesta semana também, mas não entra na estatística da operação, muitos atropelamentos foram registrados, inclusive em bebedouro. Todo cuidado é pouco. Pode voltar aqui para mim. É assim que começamos. Estamos no rádio, na TV, a notícia chega até você. Chega, e eu vou falar mais uma vez de bebedouro. Bebedouro teve operação policial hoje de manhã. Cinco pessoas foram parar na cadeia, quatro presas em bebedouro e uma estava escondida no bairro Aviso. Sabe o que aconteceu lá no bairro Aviso? Um cidadão resolveu praticar um duplo homicídio na serra. Foi na serra, não é? E aí, sabe o que aconteceu? Veio se esconder na cidade de Linhares. Por que é que esse cidadão... Já parou para pensar? Por que é que o cidadão veio se esconder exatamente no bairro Aviso? Na matéria que eu fiz, eu vou dizer que são alguns locais tidos como esconderijo. Muitas pessoas usam bebedouro, usam soretama, principalmente no bairro Salvador, onde eu estou sendo assistido agora. Obrigado pelo carinho aí. Bairro Aviso e bairro Shell. Muitas pessoas praticam homicídios ou crimes diversos em outras cidades e vêm se esconder aí. Só que caíram. Cinco pessoas foram parar na cadeia e foi uma operação que marcou esta quarta-feira. Tenham as informações. Põe no ar. Desta vez, a operação policial em Bebedouro revelou um verdadeiro pacotão de prisões. As três polícias, militar, rodoviária federal e civil, anunciaram prisões cujos mandados de prisão estavam em aberto há algum tempo. Tem tráfico de drogas, posse de armas e até homicídios entre os crimes anunciados que teriam sido cometidos pelos presos desta manhã. Renan Oliveira, de 22 anos, é acusado de ter cometido duplo homicídio no município da Serra e estava escondido no bairro Aviso. Ele veio se esconder numa região que abriga forasteiros da polícia. Isso está revelado nas últimas prisões feitas em Linhares. Também foram presos Edilson Silva de Jesus, 22 anos, acusado pela polícia de ter cometido homicídio qualificado. Numa mesma acusação está Anderson Silva de Jesus. A lista segue com as prisões de Luan Lacerda Ramos, de 18 anos, acusado de porte legal de arma de fogo. Lucas Lacerda Ramos, também de 18 anos, foi acusado do mesmo crime. São crimes cometidos por integrantes de uma mesma família, já que Lucas e Luan são irmãos gêmeos e levavam uma vida unidos no crime. Para a polícia, este foi mais um grande golpe em diversas práticas criminosas que vinham sendo monitoradas pelo Serviço de Inteligência das Polícias de Linhares. Depois das prisões, a polícia confirmou que a operação começou desde as 5 da manhã e contou com um trabalho minucioso da Força de Segurança. Logramos êxito na nossa operação no bairro Bebedouro. Tivemos a prisão por 5 minutos, além da apreensão de 3 armas de fogo, munição, droga, dinheiro, material para embalo de droga, entre outros. A operação inicialmente começou no bairro Bebedouro e, posteriormente, a gente deslocou até o bairro Aviso para o cumprimento de mais um mandado de prisão. Em Bebedouro, nós tivemos a prisão de 4 indivíduos. No bairro Bebedouro, a gente cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Onde foram 4 indivíduos detidos em Bebedouro e, no bairro Aviso, mais um deslocou detido com mandado de prisão em aberto por homicídio. Menos armas na mão, menos droga também e os cidadãos infratores também que poderiam cometer assaltos, estar vendendo droga para os nossos filhos, estar cometendo diversos outros tipos de delitos estão atrás das grades. Os envolvidos seguirão ainda hoje para Aracruz, onde permanecerão presos, aguardando o desenrolar do inquérito na esfera judicial. Pois é, então a polícia vai levar esse pessoal todo aí para Aracruz. É aquela velha história que você já conhece. Aqui na cidade, os presídios não podem mais receber esses presos, já que os presídios estão lotados. E há uma determinação até do Ministério Público para, enquanto não abrirem mais vagas, não receberem estes presos. Infelizmente, não é? É importante eles se resguardarem e serem guardados, protegidos na cidade, exatamente para ter a tranquilidade de responder a esse inquérito. Aliás, esse é mais um. Tem gente aí com mais de um crime nas costas. Isso é bem verdade. Ó, daqui a pouco de volta, eu quero trazer informações. Lembra do caso do policial que sacou a arma na frente do Marília de Resende? Ainda dá o que falar este caso. Tanto na esfera policial, porque o policial deve responder a inquérito policial militar, como também na justiça comum. Eu estou falando da esfera criminal. Daqui a pouco, uma mãe resolveu falar com o Honda e ela relata o que viu. Daqui a pouco, eu vou trazer. Vamos lá, de volta com o Honda na TV. Só lembrando, já falei hoje da Operação Corpus Christi. Atenção, linharenses que estão tomando a estrada, é bom redobrar a atenção. Tem muitas partes no Estado e no Brasil que merecem essa atenção sua especial. Então, fique ligado. Bom, daqui a pouco, eu vou atender ao WhatsApp. Agora, antes, lembra do caso do Marília de Resende? O caso do Marília foi o seguinte. Um pai viu uma mãe que foi buscar o filho dela na escola, quase ser agredida por um policial militar, sargento da Polícia Militar. Só que este não está lotado no 12º Batalhão. Quando viu a cena, o pai foi tentar defender a mãe. Era uma mulher, poxa vida. Tinha uma criança no colo. O pai acabou sendo agredido. Tinha uma criança com ele no colo, que foi também agredida. Pelo menos é o que está em boletim de ocorrência. Hoje, uma mãe que presenciou a cena resolveu falar com o Honda na TV. Ela relata exatamente o que viu na cena deste que é um crime. É, lesões leves. É o que está no boletim de ocorrência. Mas eu quero lembrar. Lesões leves são crimes. Põe no ar. Foi uma briga praticamente de trânsito. Uma falta de respeito com as crianças, com os pais, com os professores. Foi um desespero para todos. Uma pessoa que saiu de um carro desesperado, saiu xingando do nada, só porque uma pessoa atravessou na frente dele. E ele saiu xingando, apontando arma, bateu na cara do rapaz na frente de todo mundo. Foi muito revoltante. Muito revoltante mesmo. Agora, como é que tudo aconteceu de fato? Essa senhora estava atravessando, atravessava de bicicleta, a bicicleta caiu, ela estava impedindo o trânsito. E aí esse rapaz teria ficado nervoso. Como é que foi isso? Foi. Ela atravessou. Entendeu? Só que na hora que ela atravessou, ele estava atravessando também. Só que lá é uma via onde está saindo alunos, onde está passando um carro toda hora. Então, ela atravessou e ele foi e xingou ela. O rapaz que estava assim, apenas falou com ele, não precisava ele fazer aquilo. Aí ele já saiu revoltado já de lá, já brigando com a arma na mão. Então, assim, foi. Ele não fez nada, o rapaz. A menina não fez nada, apenas atravessou no carro. Agora, ao saber que tratava-se de um sargento à polícia militar, a revolta foi maior ainda. A senhora ficou revoltada com isso, já que ele apontou a arma para esse rapaz, que ele também agrediu? Eu fiquei revoltada, todos ficaram revoltados. Por ser um sargento da polícia, tinha que ter o quê? No mínimo respeito, respeito. Ele está ali para proteger. Ele não está ali para sair ameaçando ninguém. Tem criança, o meu filho, ele não quer ir para a escola. Meu filho, eu conheço mães que falaram assim, a minha filha não quer ir para a escola. Mandou mensagem para mim, o que você vai fazer? Eu não sei, eu estou intacta, eu não sei o que eu faço. Porque o meu filho, ele está revoltado também. Uma criança de seis anos, vê uma arma na mão de outra, assindo de repente na porta de uma escola, mete com a cabeça da criança. A senhora chegou a ver a arma, ele apontando a arma. A senhora chegou a ver a arma? Viu, todo mundo viu. Ele apontou a arma, ele apontou a arma. As crianças saíram gritando, todas desesperadas. Todo mundo. Ele apontou a arma para o rapaz. E o que a senhora espera agora? Espera a justiça? Espera que ele responda? Justiça, justiça. Todo mundo espera a justiça. Eu espero justiça. Eu espero que o meu filho não tenha problema, que as outras alunas, alunos não tenham problema. Por quê? Porque mexe com a mente da criança. Então nós queremos justiça. Por quê? Por fato de ele ser um sargento, não significa que ele tem que sair na rua, sacando uma arma para qualquer uma pessoa. É um absurdo esse negócio aí. Seguramente esse policial vai responder a inquérito policial militar. Isso é seguro. E o delegado do caso é da DIPO, a Delegacia de Infrações e Outras. Já recebeu o caso. O boletim de ocorrência já está lá. E deve chamar essas pessoas todas aí para depor. O caso não vai ficar assim, não. Não pode abusar da autoridade desse jeito. Só porque tem uma arma? Não. Não pode ser assim. Inclusive, ele tem direito de defesa. E se quiser falar conosco, dando a sua versão também, o canal está aberto, o Honda está aberto para conversar com ele também. Viu, gente? Quero mostrar alguns selfies. Muita gente provando audiência ao Honda. Tenho aí os selfies. Pessoal participando lá do Honda na TV através do WhatsApp. São vários. Olha aí. Vários no WhatsApp interagindo conosco. Olha o Alex. Seguramente é isso aí. O Alex está ali, o pai dele está assistindo. Ô, Russo, um abraço. Gostei da pose, hein, Russo? Está lá no computador, ó. Você pode me assistir lá no computador, queridão. É isso aí. Tem mais selfies? Se tiver mais, eu quero mostrar. Ah, não tem, né? Não tem mais. Então, está legal. Daqui a pouco eu mostro ou mostro agora? Vamos parar no Russo, então, né? Você me viu olhando para baixo que tem um monitor aqui. Está bom, gente? Olha, e a Samarco? A Samarco está numa situação meio complicada. Em Minas Gerais, não querem deixar a empresa retomar as atividades. Sabe qual é o resultado disso? Demissões. Tem mais, inclusive aqui no Espírito Santo. Tomara que não seja uma cortina de fumaça. Ah, estou demitindo. Estou na crise, né? Eu não posso fazer mais nada. Mas tem que recuperar o Rio Doce. O nosso Rio Doce, né? Que foi muito danificado. As informações da Samarco agora. Põe no ar. Segundo a Samarco, em reunião com o Sindimental, que é o sindicato da categoria aqui no Estado, foi exposta a atual situação da mineradora. Os estudos indicam que, quando forem retomadas as atividades, a Samarco vai operar com apenas 60% de sua capacidade, sendo necessária a demissão de boa parte dos funcionários para que a empresa se adeque à sua nova estrutura. É isso, está dito, não é? Daqui a pouco, de volta, eu tenho outras informações importantes. Fique ligado, o Honda volta já. De volta com o Honda na TV. Eu gosto muito dos comentários que estão lá no WhatsApp. Comentários do tipo, você é uma peça importante em Linhares porque é a voz do povo. Eu vi isso lá no WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dispensado não a minha apenas, mas toda a equipe. Nós temos aqui o Manuel Neto, quero lembrar, o Jardel. Eu quero saber o nome do Gaguinho, que eu não posso falar de Gaguinho aqui no Honda. Como é que é o nome dele? Como é que é? Olha a voz do além. Anderson. O Anderson que faz parte dessa equipe. Giovanni Rudigeri, que é o nosso diretor. Então é para todo mundo, não é só para mim não. Muito obrigado pelo reconhecimento dispensado a nós aqui do Honda na TV. E nós do Honda queremos informar que a privatização do SAAI, pelo menos por enquanto, está interrompida. Aquele projeto que estava sendo discutido na Câmara, estava na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o parecer dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça é de que são necessárias novas análises. Tem que ter mais análises, principalmente financeiras, não é? Eu tenho as informações, então? Põe no ar. Servidores do SAAI acompanharam atentos a sessão da Câmara que novamente discutiu o projeto de lei que propõe a privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o vereador Tarcísio Silva, do PSB, devolveu o projeto para a mesa diretora sem um parecer da comissão. Ele citou os questionamentos que a Prefeitura precisa responder quanto ao funcionamento do SAAI. Estudo técnico que demonstra a situação financeira da autarquia SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 2. Número dos servidores efetivos e estáveis que se houver. 3. Qual a despesa de pessoal e encargo social. 4. Qual o valor de despesa com todo o pagamento de tia e alimentação. 5. Receita mensal do SAAI. 6. Despesa com manutenção da autarquia. 7. Qual a despesa dos servidores de estável e efetiva em razão da possível privatização do serviço autônomo de água e esgoto município de Linhares. 5. Finalmente, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal de Linhares, todos os elementos dispostos no artigo 10 e 11 da Lei nº 11.445, de 2007. 7. Em razão do disposto, a Comissão de Justiça, no uso das atribuições que lhe são pertinentes, devolve à mesa diretora o todo do projeto 001418-2016, requerendo que a Vossa Excelência possa juntar todas as informações através do Poder Executivo, para que assim possamos analisar. Sendo assim, Sr. Presidente, a Comissão de Justiça nos deu a autorização para que o projeto volte para o nascedor, nas mãos de Vossa Excelência, sem parecer por falta de condições técnicas para emitir o mesmo. Muito obrigado. O presidente da Câmara, o vereador Miltinho Colega, do PSC, enviou nesta terça-feira de volta o projeto de privatização do SAAI para a Prefeitura. Segundo ele, enquanto a Câmara não tiver as respostas sobre o funcionamento da autarquia, o projeto ficará parado. Enquanto a Câmara Municipal não receber as informações do prefeito municipal, que é o autor da matéria, e que apenas ele pode retirar o projeto, o que não aconteceu, mas que envia as informações. Enquanto não chegar a Câmara Municipal de Linhares, qualquer das informações da comissão, nós temos a impossibilidade até do parecer dos mesmos, realmente. Então, nós não teremos votação de projeto, enquanto não tivermos as informações acerca do projeto de lei. Com a atitude, o presidente da Câmara atende, ainda que indiretamente, ao pedido feito pelo Ministério Público Estadual, que solicitou a suspensão de tramitação da proposta de terceirização do SAAI na Câmara de Vereadores. Gente, o Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã não tem Ronda, voltaremos na sexta-feira, nesta quinta não tem Ronda, voltaremos na sexta-feira para você ficar muito bem informado, tá legal? Eu e toda a minha equipe, um abraço para vocês, sexta de volta. Obrigado. Obrigado.